Salve, salve galera, Raiz e Geminara com mais um vídeo aí pra vocês, bom dia, feliz dia dos pais aí pra vocês aí, né, pra quem for pai aí, feliz dia dos pais, tudo de bom pra vocês aí nesse domingo, bora lá pra mais um vídeo aqui no canal, seguinte galera, eu vou dar uma dica pra vocês aqui, muito bacana, tá, é sobre esse site aqui, mano, é o site do Grimmies, né, mano, o Grimmies é um camarada aí que ele faz modes de clima aí pro ETS2, né, são aqueles modes de estação, né, as estações do ano aí, dentro do game, tá, lembrando, quem for fazer o download, galera, lembra que ativa um mode por vez, tá, porque são variações diferentes, tá, digamos assim, por exemplo, aqui no vídeo do que eu tô usando aqui, eu tô testando o Frost Winter, né, que é o de neve e gelo ali, né, eu tô no mapa Pro Modes aqui, tá, esse aqui eu acho que é mais recomendado aí pra galera que gosta de jogar nos mapas europeus aí, né, mas se você quiser ativar no mapa brasileiro aí é gosto de cada um, né, mano, aí quem faz a gameplay é você, então, é, aqui na minha, no meu jogo, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, eu tô com o mod Frost Winter que realmente, que foi atualizado de ontem pra hoje, tá, versão 8.5 aí pro ETS2 9.41 Quem for baixar esse aqui é o seguinte, vou mostrar aqui pra vocês como que funciona, tá, é, o download é gratuito, lógico, o mode é free, porém ele, né, ele tem links aqui direcionados a quem quiser fazer a doação, né, mas se você não quiser doar, você vem nesse link aqui, ó, free download with ads, né, no caso ali, você vai baixar, mas com propagandas, né, vai direcionar lá pro share modes, o download é um download de 1.5 gigas, tá, e aqui esse link principal aqui é o mode de clima, no caso esse clima que eu tô utilizando que é o Frost Winter, tá, então aqui você vai tá fazendo o download do gráfico, né, do clima, melhor dizendo, não é um mode gráfico, é um mode de clima, e aqui abaixo tem alguns adicionais, tá, que você baixa e ativa acima, por exemplo, esse download Heavy Winter Add-on, ele vai deixar a chuva e vai deixar o clima um pouco mais pesado, tá, então se você quiser, você adiciona, baixa esse aqui e coloca acima do mode de clima ali, tem o mode de física, é, ligado a esse mode, né, você só usa esse mode de física, caso você esteja usando esse mode de clima aí, tá, e tem aqui também o download do pneu, né, Frost Wells Add-on, as rodas e os pneus ali, vai ficar com aquela cor ali mais esbranquiçada, parecendo mesmo que tá suja ali de neve e gilo, tá ligado, e aqui, ó, download No Fog Winter, isso aqui é pra poder tirar a neblina, tá, se você não quiser a neblina ali, você ativa acima e vai, vai remover, tá, esses aqui são os downloads aqui do, do mod do Frost Winter, tá, se vocês quiserem os outros de clima que ele tem, aí tem aqui, né, o Yarley Autumn Mode, né, a vegetação vai ficar dessa forma aqui, como eu disse, é, é um mode, é, são climas de estação mesmo, né, só você ler aqui, ó, tá aqui, ó, autumn, summer, é, late, autumn, mild, winter, e aí aqui embaixo tem luzes também, mas esses de luzes eu acho que ainda não foi atualizados, tá, então aqui no caso, ó, esse aqui é o Yarley Autumn Mode 7.0, né, vai ficar com essa, vai ficar desse jeito aqui, né, que tá mostrando aqui nessa print, tá, se você desce, aí já tem outro, né, aí já é o Spring Graphics Weather, né, mano, inglês é bom não, mas dá pra entender, então aí já vai ficar desse jeito aqui, esses aqui, inclusive, eu tava testando aí, quem acompanha as lives do canal, viu que a vegetação das minhas gameplays tava um pouquinho diferente, é porque eu tava testando esses modes aqui, lembrando, vai usar, ativa um por vez, tá, se você ativar junto, conflita, tá, então quem for baixar aí, é, ativa um por vez aí no seu jogo, aqui o Neusummer, né, aí já vai ficar dessa forma aqui, ó, e aqui também, se você ficar com alguma dúvida, pega isso aqui, joga lá no Google Tradutor, que você vai ter uma base aí, ó, tem alguns vídeos aqui também, e aí aqui também vai ter os links, né, e aqui abaixo, se você tiver em versões diferentes do jogo, se tiver na 1.40, você baixa com 1.40, se tiver na 1.39, você baixa com 1.39, por aí vai, né, e aqui tem outros aqui, ó, e você mais pra baixo aqui, vai ter o de luzes, ainda não foi atualizado, né, e aqui tem aquele, o Late Auto 1000 de Winter, esse aqui deixa o jogo com aquela aparência mais acinzentada, desculpa, mais acinzentada, no finalzinho do dia ali, começa a aparecer aquela neblina, tá, aquela névoa, fica bem da hora, tá, galera, e não pesa o jogo não, tá, aqui ó, tá vendo isso aqui que eu falei, ó, o jogo fica meio assim, tá vendo, e não pesa não, é bem leve, tá, isso aqui, leve pra caramba esses modos, então, vai ficar a dica aí na descrição do vídeo, vídeo, eu vou tá deixando o link aí do site direcionado, do download direcionado diretamente aí pro site do Grims, caso você jogue o ATS, tem pro American Truck também, ó, já tem alguns aqui atualizados pro ATS, no caso do ATS, já tá atualizado o New Summer e o Late Auto 1000 de Winter, né, mano, já tá atualizado, o Spring também já tá atualizado e o Early Auto, um Faust 2.5 também já tá atualizado aí pro ATS, pro ATS ainda não atualizou o Frost e ainda não atualizou o Real Companies, né, que ele também tem um modezinho de Companies e skins para as empresas e Rebox lá do ATS, tá, então fica a dica aí pra vocês, tem uma opção aqui de mapas, deixa eu ver o que tem aqui, ah, é o Paris Rebuild, né, pra quem joga aí no ETS 2 aí no mapa original, você também pode tá baixando isso aqui, vai, muda muitas coisas ali na DLC da França ali no jogo, né, mano, então tá aqui, ó, o, o, o mode, tá, agora eu vou, o site, né, vai tá na descrição do vídeo aí pra vocês fazerem aí um download, agora a gente vai pra tela do jogo aqui, deixa eu mudar aqui, pá, a gente já tá aqui no jogo, mano, aqui a gente tá no Pro Modes, lembrando aí, dica, mano, os Pro Modes atualizados aí, Pro Modes funcionando perfeitamente aí no 1.41, já tá filezão aí funcionando de boa, tá, logo, logo a gente vai tá fazendo live aí no Pro Modes, tá bem da hora o mapa, e aqui tá o nosso clima, né, mano, o Frost que a gente tá usando aí, esse MB Actrus aqui, galera, é o .tech, Actrus .tech aí, da oficina Steam, o link vai tá na descrição do vídeo também, é, aqui também a gente tá usando aquele mode de motorista do Factor Gamer BR também da oficina Steam, o driver modificado ali do Factor, né, mano, o link vai tá na descrição do vídeo aí também pra vocês, então se vocês repararem aí, a chuva já mudou, né, amigão, já tá aquele ar ali mais, né, mais pesado, anda devagar, mano, porque derrapa mesmo, tá, ainda mais se você estiver usando aquela física lá, que tá lá no site pra baixar, olha aí, ó, já muda totalmente, ó, cara, fica muito top jogar desse jeito aqui, velho, traz uma dificuldade maior aí pra gameplay aí, né, aí, ó, e isso aqui é o Frost, né, mano, se vocês pegarem lá aqueles outros moldes de clima, vocês já vai ver que já vai mudar ali, vai ficar a vegetação um pouco mais diferente, tem um deles lá que deixa a vegetação um pouco mais rasteira ali, e fica bem da hora, e olha aí, ó, como é que tá pesado o clima aí, ó. Fica ruim até de enxergar, ó, fica pesado o negócio, mano. Vamos chegar virando aqui, na cara dura, e deixa o Factor A. Os veículos do tráfego também, ó, você repara, né, a névoa subindo aí dos pneus aí, ó. Aí o cara tem que andar como? Tem que andar num sapatinho, amigão, senão dá ruim, senão dá mel. Se não dá mel, amigão, aí, ó. Eu só não ativei os pneus aqui, galera, mas se você ativa os pneus, aí você vai ter aquele pneuzinho ali, com aquele ar ali, né, de que ele tá sujo de neve, bem legal. Então, videozão rápido aí, lembrando, né, a gente tá atualizando aí, né, tamo trazendo os vídeos aí, que a gente tava pra trazer nos últimos dias, e a gente não tava tendo tempo, por isso que ontem eu não fiz live, tá, eu não fiz live ontem, porque eu fiquei o dia todo ali, bem, é, fazendo pesquisa aí sobre moldes aí, pra trazer pra vocês aí. A gente vai dar uma atualizada aí nos vídeos do canal também, né, pra poder ficar um negócio mais organizado, né, e aí, hoje à noite tem live, daqui a pouco também, provavelmente, eu devo fazer uma livezinha aí agora de manhã também, vamos ver se vai dar tempo. Eu tô gravando os vídeos aqui, ontem a gente postou vários vídeos aí no canal, hoje a gente vai soltar mais um bocado de vídeo aí pra vocês, com moldes assim, né, dando dicas aí, e agora fica aí esse site aí, né, caso vocês não conheciam, site aí do Grimms aí, lembrando, fiquem de olho, sempre ele tá trazendo atualizações aí desses moldes dele aí, e é os clima estações, né, que vocês podem tá baixando aí pra poder tá usando no game de vocês, e olha aí como é que tá top, ó. O caminhão já tá saindo de frente aqui já, ó. Já tá... Ou seja, aquela acelerada que o caminhão tá dando ali é porque ele tá derrapando, galera. Ó, ele começa a derrapar. Então, cuidado com a rota que você vai fazer, cuidado com a carga que você for pegar, não vai muito próximo do veículo que tá à sua frente, se você for usar esse molde, senão vai dar mel. Vai dar mel, amigão. Aí, ó. Até gosto de jogar, cara, dá uma diferença no jogo, assim, absurda, fica muito legal. E não é um molde pesado, tá? Ó, já tem, ó, olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, olha aí, olha aí como é que brotou do nada o carro aqui na frente, ó. Cê tá doido, hein? Eu nem tava enxergando esse maluco ali, não, doido. Cara, fica muito bom de jogar assim, velho, fica muito legal. Dá uma dificuldade a mais no jogo, você tem que ter mais atenção. E é isso, né, mano? Enquanto não vem, né, enquanto não vem da SCS, os caras fazem os moldes top pra nós poder usar, amigão. É, ué, cê tá aí, ó, cê tá doido. Então, fica a dica aí pra vocês. Olha isso, cara, tá muito foda. Vamos tirar aquela print marotona aqui, velho. Tirar essa print aqui, que ficou bonito isso aqui. Tá, noite. Vamos tirar mais uma foto aqui, pra nós usar na nossa capa, né, mano? Olha aí, ó. Tá bonito, hein? Tá bonito, tá bonito. Então, fica a dica aí pra vocês, galera. É... Olha a noite, ó. Ihá. Ó. Cê tá doido. Então, fica a dica aí. É... Frost Winter Mode aí, do Grims, tá? É... E tem os outros modes ali, como a gente mostrou ali no site ali do Grims, caso vocês queiram baixar aí esses outros modes de clima, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Rise Game, valeu. Fiquem todos com Deus. Bom domingo e até daqui a pouco com mais vídeos aí no canal. Valeu, falou, tchau.